Eu nunca imaginei que eu ia comemorar tanto uma série B do campeonato catarinense, mas na hora não tem, que espetáculo. Renato, boa tarde. Boa tarde, João. Faz parte do jogo, é assim, né? O Criciúma não era para estar na segunda divisão, mas já que foi para a segunda divisão, como gigante que é, tinha a obrigação de ganhar e ganhou. Renato, mas o torcedor pode comemorar? Pode e deve. E comemorou. E a festa só não foi um pouco mais longa porque não foi permitido entrar no campo porque tem, e corretamente, tem os procedimentos de premiação, ali foi o goleiro menos vazado, artilheiro, troféu, medalha para todo mundo. A federação está de parabéns. A federação armou uma grande festa. Aliás, a federação sabe que é a final da segunda divisão de Santa Catarina, nunca mais, ou pelo menos num futuro recente, ela vai ser igual a de que nós tivemos ontem, com um gigante levando 11 mil pessoas no estádio, decidindo uma segunda divisão no estádio de Alberto Wilson. Então, João, a festa foi espetacular. Ah, o futebol esquece. O Criciúma ia ser campeão, a gente tem que conversar disso aqui, o Criciúma ia ser campeão e expelido da Série B. Como tu diz, expelido na Série B do Catarinense. Porque não é o lugar dele, ué, não é o lugar dele ali. Mas o torcedor, 11 mil e 60 ontem, mais de 11 mil pessoas, compareceram ao Alberto Wilson, chuva, frio. Torcedor, o que o senhor não quer saber? Ele vai, o pessoal de fora não entende. Teve com a gente aqui o Polidoro Júnior, que está escrevendo um livro bacana sobre o Adilso Heleno. O Adilso jogou no Criciúma, foi bola de prata da placar à época, bola de prata da placar jogando num time menor na primeira divisão. Era uma coisa absurda e o Adilso conseguiu no Criciúma. Então, ele está contando essa história e falou, Renato, vem cá, que presença de público é essa na segunda divisão? Que loucura! Bom, para você ter uma ideia, o Criciúma emitiu um comunicado, as novas associações estão suspensas. Provavelmente até o final do ano. O Criciúma bateu em 16 mil sócios, não vai ter espaço para mais, tem a questão das cadeiras também, não vai ter espaço para mais, então está suspensa. Essa torcida merecia, João, o título da segunda divisão. Essa torcida merecia. Mas o time não jogou nada, não jogou nada. O jogo foi, tem que ir no oftalmo hoje, porque acompanhar aquele jogo ontem doeu a visão do cara. Só que é o seguinte, a cereja do bolo foi o jogo lá, porque o bolo todo foi completo ali fora, com o torcedor. E eu queria chamar a atenção do seguinte, muitas crianças no estádio, e para a criança de 6, 7, 8 anos, ela não sabe o que é a segunda divisão. Ela sabe que levantou uma taça. E é bacana crescer vendo que o seu time é vencedor. Porque o jejum de títulos, você fala, mas o jejum de títulos, ele fideliza, veja a torcida do Corinthians, ele fideliza quem já é adulto. A criança não, pera aí, por que o meu time não ganha? Não, o meu time também ganha. Por isso que tem aquela tese, olha só a festa linda que a gente está mostrando. Por isso que tem aquela tese de que o melhor posicionamento do Criciúma é na Série B. Mas não diz isso, torcedor, claro que quer briscar a Série A. Do brasileiro. Do brasileiro, estou falando do brasileiro. Mas é o melhor, é onde se disputa de igual para igual, onde se... Então, essa torcida é realmente espetacular. E você tem que ver o seguinte, né? Você está no brasileiro da Série B, você está entre os 40 clubes do Brasil. Você está na elite do futebol brasileiro. Sim. Olha o tamanho do Brasil, quantos clubes gigantes, quantos clubes com título brasileiro você tem, e você tem 20 na A, 20 na B. E a torcida está fazendo o espetáculo que é de Série A do futebol brasileiro. A torcida do Criciúma é Série A, né? É. A propósito, o Renato, vamos colocar na tela aqui, eu fiz uma provocação para as pessoas mostrarem, o torcedor se mostrar do estádio, né? Elisabeth está mandando para a gente, olha nós aí, coração explodindo de alegria, mais um título para a nossa galeria. Agora aguardaremos o próximo, do catarinense, e nós estaremos lá. Aliás, agora, o título de ontem, colocou uma espécie de obrigação de brigar pelo título da Série A no ano que vem, né? O Criciúma, quando entra em qualquer competição dentro do Estado, ele tem que brigar pelo título. Se vai ser campeão ou não, é outra história. Olha que foto linda essa aqui, olha só. Essa galerinha aqui, ó. Viu o time desse campeão. Viva, viva, tigre! Tem mais aí? Olha só, essa galera. Ô, galera, eu, meu pai Ivan e meu tio Adilson, ontem na vitória do Tigrão. Tem mais aqui, ó. Elisabeth William e sua filhinha Malu também estiveram lá. Olha só, crianças no estádio. Olha o time massa aqui, a Terezinha. Eu e meu neto, Matheus, e minha irmã, Lúcia, tivemos ontem e foi um espetáculo. A torcida do Criciúma não tem pra ninguém. É aquilo que tu tá dizendo, Renato. A família, esse time aqui é o time do Balanço Geral. São os nossos porta-vozes do Balanço. Essa família aqui é espetacular. Emoção total, vibrando o gol do Criciúma, com a torcida enfurecida. Muito bom ter momentos em família, assim, nos estádios, com toda a segurança, sem brigas. Mas tá mandando pra gente aqui a Vanessa, bacana. Aí você vai dizer o seguinte, João. Mas, Renato, o torcedor, a gente mostrou ali na reportagem, muito bem feita. O torcedor vaiou o time no intervalo do jogo. O torcedor é passional. O torcedor, ele consegue colocar 11 mil pessoas na segunda divisão. Isso nunca aconteceu na história de Santa Catarina. Só que ele é passional pro bom e pro ruim. Se ele vê o time jogar bem, ele bate palma, ele aplaude. Com todo o respeito ao Atlético Catarinense, foi muito digno na disputa, não deu pontapé, jogou de igual pra igual e tudo mais. Reclamou de um pênalti quando tava 0x0, que pra mim não aconteceu. Mas, olha, o torcedor, ele olha pro Atlético Catarinense e ele fala, não, o Criciúma tem que fazer 3x4. E o torcedor é isso mesmo. E o jogador lá dentro, e o Tenkat, eles têm que entender que o torcedor do Criciúma é assim. Por isso que ele é diferente. Ele é diferente, ele acostumou a ganhar, pô. Ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Série B, ganhou a Série C, ganhou 10 estaduais e ele tá acostumado a, no Heriberto Wilson, então, ganhar e ganhar e jogar bem. Então, isso aí é do jogo. Agora, o mesmo torcedor que vaiou o primeiro tempo, quando terminou o jogo, ele fez a boa festa do mundo. Esse é o futebol. É assim. Você coloca muito bem quando diz que o torcedor, o dirigente também, todos, têm que entender o que é esse Criciúma. Entender como o Criciúma reage no seu todo, torcida e tudo mais. Renato, bom demais. Toca aqui. Voltamos à Série A o ano que vem. Como eu disse, tem que ser o título. E amanhã eu falo disso aqui, a gente conversa. É Chapecoense-Domingo, duelo catarinense. Um jogo... Jogo grande. Jogo grande, jogo pesado, com certeza. Valeu. Obrigado, Renato.